Aí, isso é o Capone, caralho Claro que vai ter TBT Quem disse que não pode ser postado? Tal do TBT Das bucetá de mel Hoje você vode com a tropa da Chucabel Ninguém me forçou Eu vim pra safadeza Eu tô na treta de abate Só pra dar a buceiro, ceiro, 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 ceiro O DMT que ele quer, claro que pode ser postado Eu te faço lá no quarto Tô mandando na pão, na pão, na pão, na pão Vamos devagarzinho Eu vou te dizer Se você quer brincar Vem no Tune, Tune, Tune Tu pode escolher O momento é esse aí, mulher Tenho, 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 tenho Tune, Tune, Tune O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu te faço lá no quarto Ok 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 ов